Do trânsito das cidades para as rodovias, isso porque o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem concluiu a primeira parte da obra de reforma da MGC 418. Com isso, o Vale do Mucuri ganha um importante corredor de transporte para a exportação e também para o turismo. Põe na tela. O diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, visitou a obra que foi entregue à população em Teoflotone. O investimento do governo através do programa Provias foi de 100 milhões de reais. A primeira parte tem cerca de 91 quilômetros entre Teoflotone e Carlos Chagas, segundo ele. Hoje a gente está entregando o lote 2 das obras da 418, que compreende o perímetro urbano do município de Teoflotone até cerca de 5 quilômetros antes do município de Carlos Chagas, incluindo da 418 até o município de Ataleia. Só nesse lote, mais de 45 milhões de reais que foram investidos pelo governo do Estado, refazendo toda a parte de sinalização viária, de capa asfáltica, entregando para a população uma rodovia extremamente segura aqui para todo mundo do Vale do Mucuri, lembrando que os benefícios dessa obra extrapolam somente a estrada 418 que foi recuperada. Por exemplo, o material fresado da obra, que foi o resto do asfalto que a gente tirou, aquele asfalto antigo, foi todo doado para os municípios da região, incluído Teoflotone. A licitação de reforma da MGC 418 também incluiu outras estradas, como a AMG 412 para Ataleia e a LMG 719 de Nanu, que é divisa com Espírito Santo. O tipo de asfalto usado vai garantir mais segurança aos usuários da estrada do Boi, segundo Rodrigo. O serviço compreendia de fazer a fresagem, tirar todo o asfalto antigo, colocando uma capa de CBUQ de 5 centímetros nesses pontos em que houver a fresagem, mas já constava desde o início uma nova capa de TSD, que é esse asfalto que é um pouco mais rugoso, mas que tem o seu benefício, que vai trazer uma proteção e uma durabilidade para a estrada, uma vida útil muito maior, além de trazer o benefício de segurança, já que ele é mais poroso, então você evita aquaplanagem, você evita uma série de fatores de segurança vão ser melhorados com essa nova capa asfáltica que foi colocada, mas que já estava previsto no projeto. Como essa capa deveria ter sido colocada depois do serviço de fresagem e de aplicação do CBUQ, já estava previsto colocar essa nova capa, que vai trazer a durabilidade para a nossa estrada, nós vamos ter uma estrada boa por mais tempo. A MGC 418 tem 177 quilômetros entre Teóflotone e a divisa de Minas com a Bahia. As obras de recuperação, após 30 anos, foram divididas em duas etapas. O DR, após entregar a parte de Teóflotone até Carlos Chagas, vai focar a outra etapa, até a divisa de Minas com Bahia. O DR pretende terminar a segunda fase da recuperação da MGC 418, antes das férias, no meio do ano. As obras estão muito avançadas, já também no lote 1, a expectativa nossa é de concluir ela no final de junho. Então, até o final do mês que vem, nós vamos ter a 418, de ponta a ponta, 178 quilômetros, completamente recuperados, e aí sim com investimento de mais de R$ 90 milhões do governo do Estado, aqui na região do Vale do Mucuri. Para evitar o desgaste do novo asfalto, Rodrigo diz que balanças estão em operação para evitar o excesso de cargas. A gente tem uma preocupação muito grande com o controle de cargas, além da durabilidade dos trabalhos que são feitos, da durabilidade das estradas, tem a questão primordial de segurança. Caminhão com excesso de peso causa insegurança, e a gente tem que trabalhar sobre tudo para poder salvar vidas. Então, levando-se em consideração, há três anos, nós iniciamos o processo de contratação das balanças em todo o Estado. Nós saltamos de duas balanças em 2021 para 35 já implementadas no Estado todo, e vamos chegar a 70 até o final desse governo, para poder ter um efetivo controle de cargas em todas as rodovias do Estado. Especificamente para 418, a balança de Nanu, que já foi instalada, já está funcionando, já está operando, e a gente tem nessa rodovia um controle hoje mais efetivo do excesso de cargas nas rodovias. Da mesma forma, aqui, próximo a Topazio, também a balança já está funcionando. Lá nós também recuperamos investimento lá na 408, de mais de R$ 100 milhões, que foi feito pelo governo do Estado, para poder recuperar desde a BR-116 até o município de Águas Formosas. Essa obra foi entregue no ano passado, e lá a balança também funcionando, para a gente poder fazer a obra e deixar que ela dure o tempo adequado, conforme previsto em projeto. Além da MGC 418, agora o DR vai focar as demais rodovias da região, algumas em péssimos estados de conservação. E para isso, as licitações e obras emergenciais já começam dentro de um prazo de 15 dias. Essas rodovias realmente estão numa condição ruim, mas isso se deve à mudança que a gente está fazendo no nosso contrato de conservação. Mas é muito importante ser dito que essa mudança vai trazer, depois do contrato funcionando, uma melhoria significativa aqui para a nossa região do Vale do Mucuri. Só para você ter uma ideia, o nosso contrato antigo de conservação, hoje, é em torno de R$ 5 milhões para fazer todo esse serviço de tapa-buracos, limpeza, sinalização, isso R$ 5 milhões por ano. A gente está saindo para um novo modelo em que a gente vai ter um contrato de R$ 20 milhões por ano. Então, a gente vai ter um benefício grande aqui para a região. Então, nesse momento de transição, essas estradas estão sem poder receber esse serviço rotineiro de tapa-buraco. Mas a boa notícia é que a gente já homologou a licitação, vamos assinar contratos semana que vem e dar ordem de início imediato. Então, a gente prevê aí que, num prazo de até 15 dias, a gente vai conseguir resolver esses problemas mais críticos, que é de Potema, La Cacheta, a estrada que liga Novo Cruzeiro e Freigaspa, Ouro Verde, que são as estradas que estão mais sofridas nesse momento, que estão precisando de uma intervenção melhor. A expectativa nossa, então, é em 15 dias começar a atuar nesses trechos. Obrigado, Fantoni Pesso, pela reportagem, mostrando aí o progresso na região do Vale do Mucuri e parte do Jequitionha. Obrigado.